A mãe tá aqui, ansiosa, viu? Tô esperando as duas, tá bom? Não tem como ficar tranquila, né? Não tem como ficar. Liliane e Lina ficam na sala de espera, ao lado do centro cirúrgico. Cada minuto leva uma eternidade pra passar. Lá dentro, o doutor Calil comanda a equipe. O revezamento de equipes continua no centro cirúrgico, onde Laura e Laís são operadas. O procedimento chega ao fim. Depois de 17 horas. Que horas o senhor conseguiu separar as duas? Às 15h20. Como é que foi a cirurgia, doutor? A cirurgia foi muito difícil, complexa demais, né? Porque elas dividiam a parte urinária, a parte intestinal, a genitália, a parte óssea. Quer dizer, cada tempo da cirurgia era um tempo muito delicado. A partir de agora, Laura e Laís precisam enfrentar um longo período de recuperação na UTI. Ocorre uma catástrofe no organismo. Porque eles dividem o mesmo sangue e o mesmo corpo. Então, há uma série de alterações que naquele momento da separação, o anestesista nos avisa. Ó, separou, mas uma alterou. Laura recebe alta. Não imaginava ver ela tão bem, tão pouco tempo. Está sendo rápido demais. Laís ainda está na UTI. Ela é muito dependente do organismo da irmã. Quando eu olho para elas, vem um ânimo, sabe? Uma segurança, que confiar em Deus vai dar tudo certo, que nem já está dando, né? Vai continuar dando tudo certo. Finalmente, a Liliane pode sair do hospital com as duas filhas nos braços e com saúde depois da cirurgia de separação. Laura já tinha ido para casa, mas voltou só para buscar a irmã Laís. Eu nunca recebi um prêmio na minha vida e estou recebendo hoje. Eu quero levar minha segunda filha para casa, que eu falei para vocês que eu ia sair daqui com ela e eu estou saindo com ela. A tradição de gêmeas foi respeitada. A mãe fez questão de vestir as duas iguais para o dia especial, com roupinhas vermelhas. Laís ficou no hospital materno infantil por mais de um mês depois da saída de Laura e lutou bravamente pela vida. Ela passou por situações de extrema gravidade, né? Ela foi reoperada duas, três vezes. Ela apresentou um quadro de obstrução intestinal, depois teve um quadro urinário. Ela teve um problema cardíaco muito severo, que a gente achou que ela não iria suportar. E ela é uma guerreira. A cirurgia de Laís ainda não cicatrizou, mas a equipe médica decidiu pela alta justamente porque o hospital materno infantil atende mães e bebês com doenças virais, entre outras. Laís vai continuar fazendo os curativos em casa até a cicatrização. E só depois disso, a família retorna para a Bahia. Os planos agora é mantê-la segura, né? Por causa dessa pandemia. E lutar para que essa cicatriz melhore o mais rápido possível para a gente ir para a Bahia. Que todos estamos esperando a gente lá. Todos, todos, todos.